Quer crescer na empresa que você trabalha? Ser promovido, ganhar mais, atingir um cargo de gerência, diretoria... Mas o que os donos de uma empresa, ou os líderes da empresa, acham importante na hora de promover um colaborador? Do que eles olham? Fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar a minha visão. Hoje eu tenho uma empresa com mais de 50 colaboradores e qual é o critério fundamental que eu utilizo para promover um funcionário? Olá, meu nome é Polozzi, sou especialista em hábitos de sucesso. Eu estou desvendando os segredos da mente para você sair da média e alcançar o sucesso em todas as áreas da vida, conquistando a vida plena que você merece. Vamos lá, eu vou mostrar para você então o que é importante para você ser promovido na visão de um dono de empresa. Quando eu comecei minha vida e eu era colaborador, eu trabalhava numa empresa que fazia aplicativos para celular, e isso já tem seis anos, seis anos e meio trabalhava nessa empresa, eu não conseguia crescer, eu não conseguia evoluir, eu não entendia o que eu precisava fazer para ser promovido, para ganhar bem. E eu comecei a perceber alguns costumes que eu tinha, o que eu fazia no meu dia a dia que me atrapalhava de ser promovido, de ser escolhido para um cargo de gerência, para um cargo de liderança. E se você estiver agindo dessa forma também, como eu agia nessa empresa, é exatamente o que está te atrapalhando de ter sucesso na sua carreira. E tem um fator muito importante que você vai começar a observar a partir desse vídeo para você conseguir ter sucesso na sua carreira, que é uma questão de mentalidade, é mudar algo na tua mentalidade, na tua crença, na forma de ver uma empresa. Como eu pude sair de uma pessoa que não conseguia ter sucesso na carreira, não conseguia ser promovido, para se tornar um empresário com mais de 50 colaboradores, com a minha empresa indo para todo o Brasil, dando treinamento em todo o Brasil, transformando milhares de pessoas todos os anos. E aí tiveram mudanças fundamentais para que isso acontecesse. Durante esse trajeto de seis anos e meio, onde eu pude mudar completamente a minha vida e os meus resultados, eu aprendi muitas ferramentas e principalmente formas de pensar que fizeram com que eu crescesse. E agora é o que eu tenho ensinado as pessoas, as pessoas a crescerem na carreira também, por conta dessa nova mentalidade. Agora, se você quer crescer, uma coisa que você tem que ser especialista é em resolver problemas. Você quer ser promovido? Você quer se destacar? Então, você tem que gostar de problemas. Aquelas pessoas que ganham mais dentro de uma empresa, que são mais reconhecidas, são as que resolvem os maiores problemas que a empresa tem. Mas, Polozzi, por que isso é importante? Porque o que uma empresa mais tem são problemas. A empresa tem problema de liderança, tem problema de produto, às vezes o produto não é legal, o cliente reclama, na entrega do serviço. Tem problema de marketing, faz o marketing errado, ou não consegue atingir os clientes da forma como gostaria. Tem problema de processos, às vezes os processos não funcionam, ou são muito lentos, ocupam muito tempo. Pessoas perdendo oportunidade, jogando dinheiro fora. Ou seja, o que mais existe numa empresa, são problemas. Agora, aquelas pessoas que não crescem, profissionais medíocres, que não são promovidos, o que eles fazem quando chega um problema na mão dele? Ele chuta, ele fala assim, isso aqui não é problema meu. Então, tem alguma coisa na empresa, vamos pegar um caso simples pra você entender. Tem uma copiadora e estão gastando muito papel na copiadora. Um profissional medíocre, ele olha e fala assim, ah, isso não é problema meu, a empresa que se dane, o dono da empresa ganha muito, ele que pague isso. Agora, a pessoa que tem uma mentalidade diferente, ela vai pegar aquele problema e vai trazer uma solução. Ela vai buscar uma forma de otimizar. Ela fala, peraí, deixa eu ver se é necessário realmente usar tudo isso de impressão. E esse monte de papel aqui que está sendo jogado fora? A pessoa traz uma solução pra resolver os problemas que a empresa tem. Deixa eu trazer outro exemplo simples pra você entender. Na empresa, na Polozia, a gente estava com um problema de custo, de copinho descartável. E teve um colaborador que falou assim, olha, por que que ao invés da gente ficar dando copinho descartável e tendo custo com isso, e o que é pior, ainda prejudicando o meio ambiente, por que que a gente não dá uma garrafinha, uma sheiqueira, pra todo mundo ter a sua, e aí cada um guarda a sua, cada um usa a sua sheiqueira pra beber água? Poxa, isso foi uma solução. Agora, o profissional medíocre, ele não quer saber, ah, que se dane, tá gastando dinheiro, isso não é problema meu. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, é ver problemas como oportunidades. Se existem problemas no seu setor, onde você trabalha, se existem problemas na empresa, certamente existem, são oportunidades disfarçadas pra você trazer solução. E quando você traz solução, e essa solução aumenta os ganhos da empresa, o faturamento, aumenta lucro, diminui tempo com o processo, porque às vezes o processo lá, fazer o passo a passo de uma determinada tarefa, levava muito tempo. E aí às vezes você traz uma solução, que encurta esse passo a passo, e ganha muito tempo, que uma pessoa gastava quatro horas pra fazer, ela começa a fazer em uma, você trouxe uma solução. Então, começa a ficar de olho nos problemas. Aí, quanto maior o problema, mais você ganha. Vou trazer um exemplo de um problema maior. As empresas, elas precisam aprender hoje a fazer marketing digital. As empresas que fazem marketing digital se destacam. E esse é um grande problema, porque poucas pessoas sabem fazer isso. Então, na sua empresa, se você vai se capacitar, buscar conhecimento, pra conseguir estratégias, trazer estratégias de marketing digital, pra aumentar o número de clientes, pra conseguir aumentar o número de vendas, você resolveu um problema muito grande da empresa. Isso tá diretamente ligado ao faturamento, ao quanto a empresa ganha. E se você resolver esse problema, você vai poder falar assim, olha, olha essa estratégia nova que eu trouxe. Esse conhecimento, esse aprendizado, isso fez com que a empresa ganhasse mais, vendesse mais, aumentasse o lucro. Aí você consegue falar assim, bom, agora eu quero o meu reconhecimento, eu quero o meu retorno, porque você resolveu um grande problema. E aí você vê por que que um diretor ganha muito, e um estagiário ganha menos. Porque um estagiário que tá iniciando, ele faz o quê? Tarefas repetitivas, ele tem um conhecimento técnico, e é passado uma tarefa repetitiva pra ele fazer, e ele usa esse conhecimento técnico. Então o problema que ele resolve é menor, porque ele tem um conhecimento, então vamos lá, vamos pegar um estagiário que ele tem que ficar alimentando uma planilha com informações. Ele entra no relatório, pega os números lá de vendas, o que aconteceu, e fica alimentando uma planilha. E ele gasta a maior parte do tempo dele fazendo isso. Esse é o problema que ele resolve, é alimentar uma planilha com informações, e por isso que ele ganha menos. Porque pra resolver um problema desse, pra fazer esse trabalho, eu não preciso pensar muito, é só repetir aquela tarefa. E o que eu preciso ter no máximo ali, é um conhecimento de Excel, de planilha, que às vezes não é nem tanto conhecimento assim, é copiar e colar. E por isso, ele ganha menos. Agora, pega um diretor de uma empresa, ele tem que tomar decisões, resolver problemas assim, pra onde a empresa vai? Eu vou fazer uma mudança aqui no posicionamento da empresa, vou cobrar mais caro nesse produto, vou cobrar mais barato nesse produto aqui, qual é a direção? Vamos criar esse novo serviço? Vamos atrair esses novos clientes? E uma decisão errada que um diretor toma, ele pode falir a empresa. Então o tamanho do problema que ele resolve, ele tem que fazer a empresa faturar, porque se a empresa não faturar, não tiver ganho e lucro, tem que demitir todo mundo. Então o problema é muito grande, por isso que ele ganha muito mais. Agora, o que vai fazer você conseguir resolver problemas maiores? Pô, Polose, eu tô num cargo aqui de analista, ou eu ganho pouco na empresa que eu trabalho, eu não consigo ser promovido. Você só vai conseguir observar os problemas ao seu redor, se você adquirir novos conhecimentos. Por quê? Os problemas que você resolve hoje, eles são do tamanho que você é, do conhecimento que você tem. Então uma pessoa que tá numa empresa, e ela não consegue resolver os problemas, ver, trazer soluções, é porque ela não tem conhecimento, ela não tem estratégia na mente dela, e ela nem percebe muitas vezes os problemas. Aí ela pega e chuta, ah, isso aqui não é problema meu. Então a primeira coisa é parar de chutar problema e começar a pensar, peraí, como é que eu resolvo isso? Como é que eu trago uma solução pra isso? Dessa forma eu já me diferencio. Agora, pra eu crescer na carreira, eu tenho que resolver problemas maiores. Eu só vou conseguir resolver problemas maiores se eu estudar, se eu buscar novos conhecimentos, novas estratégias, ler livros constantemente, porque isso vai abrindo minha mente, vai ampliando o meu conhecimento. Quando eu trabalhava naquela empresa, há seis anos e meio, e eu ganhava pouco e não conseguia crescer, é porque eu não fazia cursos, eu não fazia treinamentos, eu não estudava. Então eu não via como resolver os problemas daquela época. Agora, depois que eu comecei a fazer curso, ler, então hoje constantemente eu leio um livro por semana, ouço audiolivros, tô sempre aprendendo coisas novas. E a minha capacidade de resolver problemas aumentou muito. Então eu sou o dono da empresa, e eu que digo quais são as estratégias, eu que falo pra onde a empresa vai, e o que precisa ser feito pra aumentar os faturamentos, pra aumentar lucro, pra gente conseguir impulsionar a nossa missão pro Brasil todo, que é transformar milhares de pessoas, fazer com que as pessoas tenham vida plena. E se eu não tivesse me capacitado, eu não conseguiria fazer isso. Se você quer crescer então, primeira coisa, veja problemas como oportunidades. Essa é a primeira coisa que você vai fazer. E a segunda é, aumente o seu nível de resolução de problemas. Comece a ler livros, fazer novos cursos, treinamentos, ouvir áudio, livros, podcast, tudo que vai ampliando o seu conhecimento, a sua capacidade de resolver problemas. E aí quando você bate o olho, você pensa, você traz, cara, vamos fazer isso, essa é a solução. Quanto maior o problema, mais você ganha. Essa é a minha dica pra você que quer crescer. Quando eu vou promover uma pessoa então, é, quantas soluções ela já trouxe pra empresa? Quantos problemas existiam, e ela foi lá e trouxe uma solução que melhorou os resultados da empresa? É isso. E se essa pessoa tá sempre resolvendo problemas, ela tem muito valor, porque ela traz a solução constantemente. Então na visão de um empreendedor, na visão de um dono de uma empresa, você vai ter valor quando você resolver problemas. E quanto maior os problemas, mais você ganha. O que você vai fazer então, pra não ficar só no conhecimento? Porque se ficar só em conhecimento, não tem resultado. Você vai fazer assim, no seu dia a dia, fique atento, coloca um lembrete pra você, pode ser na tela do seu computador, e coloca assim, escreve essa frase, problemas são oportunidades disfarçadas. Problemas são oportunidades. E fique atento, leia todos os dias essa frase, e quando você começar a notar problemas na empresa, no seu setor, anote esses problemas, e fique pensando numa solução. Leva pra casa, poxa, como é que eu poderia resolver isso? Se você não sabe, busca ajuda de alguém, leva esse problema pra outra pessoa, fala, olha, tá vendo essa situação aqui? Como é que você resolveria? Alguém que é mais experiente que você, um mentor talvez, e aí pega a ideia daquela pessoa, traz essa ideia pra empresa, implementa, convence as pessoas, olha, vamos fazer isso pra resolver, e vai anotando esses resultados. E aí, quando você tiver uma lista, de resolução de problemas, e com os resultados, olha o que eu fiz, o quanto isso melhorou, faturamento, lucro, processos, produto, e aí você vai listando, e depois você mostra, pra sua liderança. Tá vendo? Olha o resultado que eu entrego. E isso vai fazer com que você seja promovido, e não só isso, vai brilhar os olhos do dono da empresa, você vai se destacar, você vai ser uma pessoa diferenciada. Faz isso então, escreve lá, problemas são oportunidades, e começa a anotar os problemas, e trazer solução, que eu tenho certeza, que você vai ser promovido, fazendo isso. Você gostou desse vídeo? Se você gostou, deixa um like, pra eu saber, que eu tô agregando valor, pra sua vida, e aproveita e se inscreve no meu canal, clica aí no botão vermelho, inscrever-se, e vai aparecer um sininho, já clica no sininho também, pra ativar as notificações, pra você ser avisado, toda vez que eu postar, um vídeo novo, aqui no canal. E aproveita também, e me segue no Instagram, coloca lá na busca, Polose, vai estar Polose Oficial, me segue, porque lá eu compartilho, meu dia a dia, nos stories, minha família, posto mais conteúdo de valor, pra você ter a vida plena, que você merece. Então vai lá, e me segue. Um forte abraço. E aí E aí Tchau.